Fala galera, mais um episódio do Abramos Rock aqui no Espaço Abramos, agora com um convidado maravilhoso, um dos meus heróis da guitarra aqui em Brasulga. É assim. É o contrário, é o contrário. É assim, eu te amo há mais tempo que você. Impossível! Billy Brandão. Teorologicamente impossível. Billy Brandão. Tocou com o Paulinho Mosca, tocou com o Erasmo, toca com o Frejazinho, maravilhoso, nosso Frejazinho, quem mais? Milhões de pessoas, não é? É, Lobão. Teve banda com o Maurício Lopes. Leo Jani, tive o Bona 4, Marisa Monte também, durante o Memórias Crônicas. Fez aquele vídeo, aquele DVD maravilhoso. Memórias Crônicas, muito legal. Queridão, como é que você começou na música? Vamos lá. Se solte, fica à vontade. É, depois vocês editam. Eu acho que a história é parecida com quase todo mundo, é uma coisa que você começa criança, não é? É, raríssimos são os casos de pessoas que eu conheço que são músicos excelentes, que não tiveram, por exemplo, assim, que não falam assim, tinha muita música sempre lá em casa, lá em casa sempre teve muita música. A minha história é assim, assim como de 90% das pessoas, como eu disse, eu conheço uma ou duas pessoas que falam assim, lá em casa ninguém escutava música, meu pai foi contra, e esses caras conseguiram, eu acho que isso é incrível. Então, lá em casa, assim, minha avó era professora de piano, de acordeon, quando eu era jovem, então sempre convivi muito com música, e assim, sempre toquei desde moleque, queria tocar guitarra desde cedo. Com o passar do tempo, fui tocando cada vez mais, mas eu não queria ser músico profissional, porque eu, moleque, eu achava que você tinha que ter uma faculdade para ter uma profissão, né? E a lenda era que não tinham faculdades de música boas, então eu falei, é, vou ser designer, então fazer capa de disco, que eu adorava. E aí, depois pintou a Unirio, que era um curso de música mais moderno, assim, mais avançado, eu falei, então tá, agora eu posso ser músico, vou fazer a faculdade Unirio, mas aí eu não passei no vestibular de música. Que loucura. É maravilhoso, aí eu falei, ah, deixa eu esquecer, eu já estava tocando mesmo, falei, ah, vou tocar. Mas você é músico estudado. É, assim, estudado por fora. Mas estudado, entendi. Mas também não sou tão estudado assim, não, assim, not enough to hurt my plane, né, tipo assim, eu sei o suficiente para não, mas assim, outro dia eu estava até falando disso, porque, pô, ah, mas você lê, eu leio, mas eu leio bem devagarzinho, esse negócio de leitura à primeira vista, tem uma galera que tem uma escola, os caras são cascudos, não, eu leio, levo para casa, me manda antes que eu estudo e tal, devagarzinho, sem harmonia, porque aí eu me formei com o Zidoro Kutno, que foi também professor de, sei lá, acho que 90% de todo mundo aqui do Rio de Janeiro, mas eu fui tudo por fora, nunca eu tive graduação, não posso ir preso, porque eu não tenho curso superior. Mas aí veio a paixão pela guitarra. Isso desde sempre, cara. Depois do violão? Não, antes do violão, eu só não consegui convencer meus pais. Cara, eu tenho umas fotos de criança, assim, eu e minha irmã fazendo show, a gente fazia uns instrumentos de papelão, assim, só pai e mãe e atuam. E ela tocava o quê? Ela ficava atrás do palco, piano, porque eu sou mais velho, ela ficava tocando piano. Mas a guitarra, cara, eu acho que, assim, é uma coisa que veio dessa mesma época, acho até que porque é um instrumento muito simbólico, emblemático do rock'n'roll, né, cara? É, impressionante. Então, assim, por mais que, assim, eu seja maior fã de John Bohan, Keith Moon, etc., pô, bicho, né? Então, até que sim, sei lá, de rock, é guitarra, bicho. Rock'n'Rie é guitarra, guitarra, né? Então, acho que, assim, naturalmente, por eu gostar, já desde moleque de rock, de rock'n'roll, a primeira coisa é a guitarra, você quer ir lá para frente do palco, botar aquela calça de dragão, o nosso velho Jimmy, né? Exatamente, exatamente. Que eu acho que, assim, interpretando, até um pouco mais freudianamente a coisa a fundo, é uma coisa que nos transporta da nossa infância, da nossa brincadeira, para o mundo adulto, o fato de, quando você é moleque, você bota uma capa e você fala, eu sou super-homem, eu estou voando. Exatamente. Hoje em dia, não interessa o que você bota, você bota um chapéu, um colete, sei lá, e você fala, bô, estou aqui na minha fantasia de super-herói. Naquela uma hora e meia, ou dependendo, um pouco mais, um pouco menos, você está ali brincando de super-herói, né? Mas agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. E o rock'n'roll, como é que entrou? Eu sei que você é um cara que gosta de... você é bem eclético, assim. Isso. Eu acho que tanto de tocar e de ouvir. Exatamente. Eu acho isso bonito, assim, eu acho que eu sinto, assim, você é um roqueiro, mas você tem... não é só roqueiro, você ouve bastante coisa. Ouço bastante coisa, até porque eu acho que existe um pouco, na minha percepção, na minha concepção do que é um... mais do que um músico, um artista, quer dizer, você pode trabalhar como músico, mas eu acho que a sua atitude, o seu pensamento é mais que tem que ser artístico. É você estar tentando sempre abrir um caminho novo. Por isso que, de modo geral, eu tenho um pouco de preguiça de ouvir certas coisas que voltam e mesmo me falam... Cara, a quantidade de gente que fala para mim assim, pô, ouve isso aqui, ouve minha banda, é tipo o Barão. Eu falei, bicho, se eu quiser ouvir tipo o Barão, eu vou ouvir Barão. Não é? Eu vou querer ouvir tipo o Barão. Não quero, não. Legal, isso é bacana. Então, acho que cada pessoa, cada músico tem que achar um negócio meio pessoal. Então, eu acho que essa questão de você tentar buscar ouvir coisas diferentes... não só diferentes dentro do rock, mas em outros estilos, jazz, erudito, te abrem um pouco esses horizontes. Às vezes é uma coisa que você não precisa nem ter um estudo formal, você não precisa estudar aquilo ali a finco, mas você ouve um negócio e fala assim, pô, que coisa esquisita. Aí, um dia você está tocando, sai um negócio esquisito de tanto que você ouviu aquilo. Sim. Pô, tem um negócio que o Vitor Wooten, sabe quem é baixista incrível, que ele também é um educador, ele fala que música é uma linguagem. E você, quando você é criança, você vai aprender a falar, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir. Então, eu concordo totalmente com isso. Você não chega para uma criança, o rato roeu, a roupa do... Não vai saber. Então, ela ouve, ela ouve, ela ouve. Daqui a pouco ela começa a tentar, mamá, papá, sei lá. É, exatamente. E, aos poucos, você vai desenvolvendo. E na música é a mesma coisa. Na música é a mesma coisa, exatamente. Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, quando você vê, você está criando uma coisa daquele jeito. Porque isso vai entrando, não é, cara? E eu acho, inclusive, que existe um certo nível da sua maturidade musical, onde você, em um determinado momento, efetivamente, você está copiando uma pessoa, ou mais de uma, que seja assim, eu digo assim, eu quero, pô, eu queria, o moleque adolescente eu queria ser o de me-page mesmo, eu queria fazer aquele, se sabia, lá, tá, tã, 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 aí, pô, onde é que o band, esse band sobe, ele dá a nota em cima e desce, a riqueza detalhada, mas você começa a copiar em um determinado ponto, mas depois você abandona, não é? Porque, senão, vira o cover e, pô... É, exatamente. Não, você totalmente, você tem a sua linguagem totalmente. Eu acho que a proposta é a... Você ouve, você já sei o que é. Pô, que é isso? Não, é, com certeza. Com certeza. Você sabe que eu ouço, às vezes eu me ouço hoje em dia, e eu acho assim, eu sou muito crítico, eu falo assim, pô, não evolui nada, porque eu ouço um negócio solo, sei lá, do Buana 4, que é de 20 anos atrás, sei lá, 30, eu falo, pô, eu estou tocando igual, eu não mudei, eu não melhorei nada, isso é muito ruim, isso é a mesma coisa. Não, porque criou ali, já antes daí, e ficou. É, um pouco isso, é um pouco isso. Mas o rock, eu sei que eu... Depois vocês cortam, eu vou devagando. Eu lembro que, assim, por uma questão também de geração, meus pais e meus irmãos, meus tios e tias, eles sempre foram todos muito ligados a isso, porque eles viram todo esse movimento crescer, nascer e crescer ali, né? Então, eu lembro que talvez o primeiro disco que eu tenha ganho na minha vida para ouvir na Vitrolinha foi uma coletânea dos Stones, que minha tia me deu. Stones são... Ah, bicho! Aí eu falei, o quê? Mas era uma coletânea muito louca que eu nunca mais vi, porque deve ser dessas coisas que o Nego bota meio para ganhar um trocado ali e some, não é uma coletânea. Tinha aquelas coleções pop story, não sei, pop história do rock, aí tinha assim, The Who, Stone, bem, enfim. E tinha aqueles discos da Keitel, lembra do discos da Keitel? Eu lembro que tinha, assim, um que eu tive durante muitos anos, acho que devo ter jogado fora numa mudança, mas era, chamava Sorrisos e Lágrimas. O lado Sorrisos era só pauleira, o lado Lágrimas, se você botar para tocar hoje, está zero. Eu acho que eu nunca ouvi o lado Lágrimas, bicho. Você ouvi, só balada, cadê? É zero o disco. Zero, bicho, não tem nada. Nunca tocou. Maravilhoso. Só o lado, só o sorriso, né, bicho? Só a alegria. Mas, então, essa coletânea, por exemplo, tinha assim, a gente abria logo com hip disjoint, sabe? Do que é do... Do Exile. Do Exile. Pô, bicho, aí eu já falei, ah, você fica... É isso que eu quero. Você fica quieto de saída. Rock'n'Roll é impressionante, né? Ele tem uma coisa... É isso que eu quero. Amém. 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 Eu tenho, assim, obviamente você já falou, né? Eu tenho o Frejá e o Erasmo, que são os dois artistas com quem eu trabalho, e vou me dividindo na medida do possível, enquanto não bate data e coisa e tal, mas eu gravei no ano passado o meu primeiro disco, do primeiro dia, possivelmente três, porque, na verdade, as músicas existem, só que não deu para gravar todas. E esse primeiro eu fiz instrumental, que é o lado que eu acho que é mais fácil para começar as pessoas a me conhecerem, porque, afinal de contas, eu sou mais conhecido como guitarrista do que como, sei lá, um cantor. Você é extremamente conhecido, meu amor, com certeza você. Aí eu gravei, estou nessa batalha de lançar, que você conhece muito bem, porque você já lançou dois ou três? Dois. Dois. O terceiro eu lembro que você estava fazendo, ou já fez? O terceiro vai ser um ao vivo, vai ser um ao vivo, mas mais para frente. Então, é essa questão, como é que lança, como é que não lança, se faz físico, se não faz físico, estou nessa, e, paralelamente, eu tenho também o meu canal no YouTube, que é onde eu vou fazer parte do lançamento, porque uma coisa que eu também tive uma percepção quando eu estava gravando é da necessidade, hoje em dia, de você ter material visual. Então, eu documentei. O YouTube, hoje em dia, é muito. Existe todo um documentário de todo o processo de gravação, desde os ensaios até a gravação. Pô, mal barato. E aí, vai ter uma websérie mostrando, aí tem entrevista também com as pessoas que participaram e tal, e um clipe para cada música. Então, vai ser uma coisa que vai ser lançado o disco, espero que físico, além de streaming e tal, mas vai ter um prosseguimento, assim, meio que, acho que as pessoas quase que interagindo, conhecendo melhor o processo, eu acho que vai ser uma coisa bacana. Maravilhoso. Maravilhoso. Música 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 E eu acho que tem uma troca, tem uma galera aqui também que você vê que está atenta ao que você está fazendo, isso é a parte mais legal. Pessoa que vai ali, vai ali, viu o seu vídeo, aí comenta, às vezes faz uma pergunta técnica, eu vou lá e respondo. Eu sou um cara que eu estou ali também ao mesmo tempo assim, sempre atuante cara, no sentido de que entra pergunta, não sei o que, eu vou lá e respondo, não tem a equipe... Não, não, com certeza. Sou eu. É, como é que tem uns caras que põem até assim, eu sou eu mesmo, não é só oficial, é eu mesmo. É, eu botei oficial até depois outro dia um amigo meu ficou me sacaneando, falei, para com esse negócio, pô, tu não é o Neymar não, eu falei, não, mas eu tenho que falar oficial porque existe, por exemplo, no Facebook o meu perfil que eu tive que fazer. Então eu quis dizer, deixar claro, esse aqui é o profissional, tá, e é onde eu vou mesmo, o pessoal está lá só para poder ter a conta. Maneiro, maneiro. Eu estou nessa, pô, eu quero, em breve, poder te mostrar também para saber seu veredito. Não, vou ouvir, como é que eu me lembro que eu levei o Rocket para você ouvir, lembra, na sua casa? Caraca, e o show foi... É, maneiro. Foi muito sensacional, aqueles caras. Ah, são seus ouvidos, você é meu amigo. Não, é porque você faz um negócio, cara, que eu acho assim muito legal, e volto a dizer para você, eu falo aqui em frente das câmeras, eu cito você como referência em vários sentidos, porque eu acho que tem uma coisa que eu também busco, assim, hoje em dia tem uma galera que toca para caramba, assim, tem gente que toca para caramba para o bem e toca para caramba para o mal, que eu digo assim, porque eu acho que estamos vivendo a época dos virtuosos, né, eu acho que a grande vantagem que se tem hoje do acesso à informação cria, paralelamente, o lado negro, que é, tipo assim, todo mundo tem muita informação e falta um pouco da ignorância, que é onde você, não sabendo como fazer tal coisa, você descobre uma maneira própria, então as pessoas ficam sem as maneiras próprias, né? Sim, sim. Melodia, melodia. A gente ouviu, né, ouviu muita banda, né? A gente não ficou ouvindo só guitarrista, isso é coisa de quem ouve banda, né? É, 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 tem que ouvir todo mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Billy, o que você está pensando em fazer para frente aí? Lançar o seu... Lançar o meu disco, assim... Trabalhar as mídias sociais. É, não, isso é o que está acontecendo aqui agora, não sei o quê, existe um plano de dominação mundial, onde eu vou conquistar a África, a Oceania e mais um outro continente, a minha escolha. Pode escrever. Vladivostok está duro para conquistar. Está duro, tem muitos exércitos ali, verdes. Estou tentando fazer uma coisa assim, já que eu demorei tanto tempo para começar, eu estou tendo um certo cuidado para fazer direito, assim. Então existe um planejamento, eu acho que tem uma certa vantagem, que é uma vantagem, inclusive, que você também pode aproveitar, que é o fato de, de certa forma, a música instrumental está vendo um pouco um... Eu não digo um ressurgimento, porque ela nunca morreu, mas existe um certo interesse. Então é talvez um pouco mais fácil de viajar, tocar fora do Rio, tem muitos festivais de música instrumental. Sim, tem. O meu objetivo é começar a trabalhar essas coisas, até viajar para fora também, se possível, se der. Acho até que dá. Dá sim, cara. A gente explora há pouco, por exemplo, a América do Sul, Argentina, Chile, Peru, esses lugares todos, cara, as galera curte, cara. E eu acho que tem uma coisa que é meio também, tem essa coisa de fazer workshop, que eu não faço tanto, mas eu até faço eventualmente, que você pode meio que fazer uma interseção. É, workshop. É, você vai tocando, toca três músicas, aí os caras perguntam, aí perguntam para o Batera, perguntam para o... Workshow, é. É legal também, dá para fazer muita coisa. E aí, meu plano, futuramente isso, tudo engrenando, eu imagino que depois que eu estou naquela fase onde o carrinho está subindo na montanha-russa, ainda estou no... É difícil, às vezes tem que empurrar o carrinho, botar óleo na... Mas eu acho que depois que o carrinho estiver rodando ali a montanha-russa, é mais fácil de outras coisas acontecerem, como os outros tais discos que eu mencionei, porque o próximo até já comecei a gravar. Sobrou um tempinho lá no estúdio, já gravamos umas quatro músicas do próximo, que vai ser cantado. Sim. E aí, depois desse, tem um outro que vai ser o Falk, mas aí... Aí, voltando no que vem, a gente fala de Abramos sobre ele. A gente vem para o próximo Abramos Rock. A gente faz o Abramos Falk. Falk, boa ideia, hein? Vai ser o próximo. Conversei muito aqui, um papo maravilhoso com o meu amigo querido, meu ídolo, Billy Brandão, guitarrista maravilhoso. Viva o Rock and Roll! Abramos Rock! Woo! 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 Amém.